Eu tô aqui pra ajudar as pessoas que fumam e tudo mais. Você fuma? Fumo. Quanto tempo faz que você fuma, Alex? Três anos. Três anos? Tá mal, hein, meu amigo? Poxa, ele é tempo pra caramba, hein? Tem vontade de parar? Vem cá. Senta aí, fica à vontade, Tassio. Então, é, o cigarro é uma coisa complicada, mas eu tô aqui e vou te ajudar. A gente tá fazendo um trabalho novo e tudo mais. Só que assim, antes de começar, eu precisava que você... Se você puder, é claro, me ajudar com um valor simbólico de um, cinco ou dez reais. Tá? Porque é só pra rodar a cidade aí, transporte, alimentação e tudo mais. Então, o que eu preciso que você faça? Primeiro, você sente, né? Senta direitinho, encosta as costas aí e relaxa, tá? Então, fecha o olho. Tem que fechar o olho, entendeu? Fechou o olho, pensa numa coisa que te faz bem porque ele ajuda o processo, tá? Você tem certeza que você vai gostar desse aqui. Você vai ver que você nunca mais vai fumar na tua vida. Pelo menos não agora, né? Quer ver como você vai parar de fumar, ó? Olha como você vai parar de fumar. Não, peraí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, calma, calma. Senta, olha só, que coisa maravilhosa, isso é maravilhosa. Maravilhosa. Que louco. Pronto, olha só que beleza. Olha aí. Precisa parar de fumar, ué. Ah, parar de fumar? Não, aí, ó, aí, não. Aí, ó, aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perdeu dinheiro? Não, calma, calma. Eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te ajudar. Não, eu tô aqui pra te ajudar. Vamos assim. Não, não. Não, não. Calma aí, calma aí, velho. Calma aí, calma, calma. Não, não. Calma, calma. Calma, calma. E aí, meu amigão, você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal e você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil. Aí você vai ficar mais alegre, meu. Que, o que, o que, rapaz? Dá risada, vai. Dá risada aí. Quero ver. Rir, não. Rir mais. Rir mais aí. Dá risada aí, rapaz. Dá risada, meu. Rir mais aí.